Eu quero lembrar aqui a prefeita eleita de Bauru, Suelen Rosin, Carol D'Artoura, vereadora negra eleita lá em Curitiba, ambas receberam ameaças, ataques racistas. Por que uma mulher negra ofende a mulher negra no poder? Ela ofende certas pessoas? Uma mulher negra ocupando um espaço de poder, ela afronta todo um sistema opressor, escravocrata, que colocou esse corpo como um corpo que deveria estar ali para servir e nunca para tomar as rédeas, nunca para tomar as decisões. Então, quando essa mulher rompe com esta herança escravocrata, maldita, de ser um corpo subversiviente, um corpo que está ali para servir, e se coloca num lugar de poder, num lugar de tomada de decisão, essa mulher abala com toda uma estrutura. Uma estrutura que é pensada para que essa mulher seja empregada doméstica, para que essa mulher seja estuprada, para que essa mulher seja violentada, para que essa mulher seja aprisionada. Quando ela sai disso, o sistema pensa, calma, nós estamos falhando, o que está acontecendo? Deu um panque. Deu um panque, é, o que está acontecendo? Elas deviam ser nossas empregadas, elas deviam cuidar dos nossos filhos, elas deviam estar em outro lugar. Como que agora elas ousam ocupar outro lugar? E o sistema sabe que quando elas ocupam outro lugar, Angela Dave tem aquela frase famosa, quando uma mulher negra se movimenta, a estrutura da sociedade se movimenta junto com ela. Então incomoda, porque nós estamos mudando estrutura. Nós estamos dizendo, chega, chega de nos matar, chega de vermos casos como o da vereadora Marielle Franco, chega de sermos invisibilizadas, cheermos de ficar dormindo nos quartinhos no fundo de empregados. Mil dias de um dos mais brutais assassinatos políticos de nosso país. Marielle, às vésperas de ser assassinada, perguntou. Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe? Mil dias sem justiça. O assassinato de Marielle Franco já passa de mil dias. O que a vida da Marielle simboliza? A vida e a morte, né? Eu acho que Marielle é este combo completo de uma mulher vinda da favela, de uma mulher preta, LGBT, e que se transformou em muito mais do que um corpo político. Ela era todo um projeto. Nós fomos empurradas a partir da tentativa de execução desse projeto, porque a sociedade abriu os olhos. Espera, uma mulher democraticamente eleita, executada da forma como foi brutal no Rio de Janeiro, fez com que as pessoas começassem a entender que país é este. Onde estão as mulheres negras? O que é feito da vida das mulheres negras quando elas ousam ocupar outros lugares? Então, a vida da Marielle representa uma mudança estrutural, representa um lugar de ocuparmos e estarmos em lugares que não nos foram sentenciados. A esquina, o cárcere, a favela, tudo isso é uma sentença social. Quando nós temos Marielle Franco vindo com aquela autoridade, com aquele poder, com aquela autenticidade que ela carregava, nós entendemos que podemos e devemos estar em outro lugar. Ela nos dá um recado. Você tem medo que este ódio se volte contra você? Esse ódio já se voltou contra mim. Em 2019, eu sofri inúmeras ameaças de morte. Agora, nas eleições, eu fui a candidata mais atacada nas redes sociais, segundo a revista As Minas e o Instituto Lab, de uma pesquisa que fizeram durante as eleições. Então, esse ódio já se voltou contra mim. Mas esse ódio, Taz, ele já é voltado contra mim o tempo inteiro. Quando eu cresço sendo esse corpo, na periferia, dissidente, negra, pobre, neta de nordestina, esse ódio o tempo inteiro me assola. Quando eu entro num carro de um cliente, numa esquina com 16 anos de idade, sou levada por um mato, não sei se volto viva. Porque as condições daquele cliente... Porque a prostituição com o nosso corpo, ela é uma coisa muito louca. O cliente te pega, ele te ama, ele te adora. E depois do ato sexual, você se transforma em uma inimiga. Porque você ameaça a família. Você ameaça tudo que ele tem. Você ameaça a masculinidade dele. Então, quantas vezes eu não vi o olho de um cliente mudar e pensei, agora ele me mata. Agora ele me mata, porque acabou. Ele chegou onde ele precisava com o meu corpo. Então, esse medo já esteve... Essa mira já esteve apontada pra mim. É óbvio que agora eu entendo que eu subo e outros olhos me enxergam. E essa mira do ódio, ela aumenta. E eu também sou um corpo provocativo, incisivo, que incomoda, que não chego... Não quero passar a batida silenciosa, quietinha. Dizer, cheguei aqui, agora... Não, eu cheguei aqui, eu tenho uma história, eu tenho uma responsabilidade ancestral. Ainda bem que você é assim, essa maneira clara, com a comunicação maravilhosa. E aí